Quero aqui cumprimentar o presidente do partido, o meu líder da região norte. Júlio, a região norte, antes de você ser deputado era uma, depois que você virou deputado é outra região, graças ao grande governador, a época do André Putinelli, que revolucionou a região norte do estado. Eu quero agradecer ao Arrônio e ao Braga por me permitir representá-lo neste momento. Vocês deputados, e faço isso com muita alegria, representando todos os filiados nesta manhã. Quero aqui dizer ao Jovem PMDB, ao PMDB Jovem, vocês são o futuro de Mato Grosso do Sul. Avante, jovem, juventude do PMDB e o PMDB Mulher. Quero agradecer também aos meus amigos prefeitos que aqui vieram apoiar este ato. Muito obrigado pela presença de vocês e também a militância importante do PMDB, mas principalmente os vereadores que aqui estão, doutor André, para fortalecer o PMDB como estado de Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar a minha família que aqui está. Sei que a vida política, doutor André, muitas vezes as famílias ficam em segundo lugar. Mas o destino não é nós que escolhemos, é Deus que escolhe. Obrigado, minha esposa Laura que está ali, meu filho Marcos Vinícius, Elisandra, por me apoiar nesta filiação e nesta minha vida política. Quero também agradecer o povo de Costa Rica, os meus líderes, os meus funcionários, a grande liderança política de Costa Rica que está presente neste ato para apoiar o PMDB e a minha volta a este grande batismo. Quero, neste momento, contar um pouquinho da minha história, muito rápida para vocês. Fiei em 1996, em 2000, disputei a minha primeira eleição. E ao vencer a primeira eleição, eu reclamava que a diferença era muito pequena ao saudoso senador Ramistete. E ele me ensinou o negócio, seu eu, o Ramiro de Chapadão. É bom que a vitória foi pequena, porque sabe lá valorizar cada companheiro que está te levando ao poder. E eu aprendi com esse homem íntimo, o meu poder.